A EPR Litoral Pioneiro prevê um aumento de 30% no movimento das estradas neste feriado prolongado. Veja aí. O movimento no final da tarde, início de noite desta quinta-feira, era a alto sentido Curitiba. Já para quem descia sentido litoral, foi surpreendido com o tombamento de um caminhão por volta das 5h30 da tarde, no quilômetro 36 mais 400 em Morretes. O caminhão carregava soja que se espalhou por toda a pista. De acordo com a PRF, a pista sentido litoral ficou totalmente interditada e parcialmente sentido Curitiba. Pouco tempo depois do acidente, um quilômetro de fila havia se formado. A ocorrência foi atendida logo após o acidente, o motorista encaminhado ao hospital. A concessionária EPR durante todo o período de feriado prolongado fará operações especiais, já que o aumento é de 30% maior quando comparado aos dias normais, principalmente nos horários de pico, nas praças de pedágio. A EPR Litoral Pioneiro, que administra aqui a BR-277, Curitiba-Paranaguá, e também rodovias nos Campos Gerais, no Norte Pioneiro, reforçou a operação nesse feriado de Páscoa, com cerca de 20% a mais viaturas de atendimento, para todo usuário que precisar de atendimento nesse período, tem uma agilidade maior para ser atendido, mas também um reforço nas praças de pedágio, com arrecadadores e também mapa-fila, no caso, com um fluxo maior de tráfego nas praças. O gerente de operações ainda alerta sobre os cuidados na hora de pegar as estradas. É importante que todo usuário, antes de sair para a rodovia, verifique, nem que seja uma revisão rápida em pneu, nível de água, para evitar que tenha uma pane na rodovia, e também, ao se aproximar da praça de pedágio, já deixa a forma de pagamento, seja dinheiro ou cartão, de fácil acesso, para facilitar, passar mais rápido aí nas cancelas. É, o primeiro feriadão das novas concessionárias não foi dos melhores, né? Vamos falar certo. Tivermos muitos problemas. Questão de cartão, enfim. Mas o importante é que eles estão sabendo, estão tentando se aperfeiçoar, melhorar. As pessoas perderam muito tempo, teve problemas com o cartão, teve um momento em que daí eles colocaram gente lá, funcionários, na fila, para poder fazer a cobrança antecipada, quem ia pagar por dinheiro. Uma confusão danada. E para ajudar nessa aqui, ainda teve o acidente com o caminhão, que fechou totalmente a descida da serra. A gente já ficou mais de três horas para poder chegar aqui nas praias. Foi uma doideira, né? Mas, infelizmente, aconteceu.